Galera, olha que incrível! Pedra-ferro combina com vários ambientes da sua casa, na sua fachada, sala, quarto... Aonde você quiser colocar esse revestimento, e o melhor de tudo, você pode usar ele desse jeito, ao natural, ou você também pode passar um produto que muita gente está usando em fachada para dar aquela realçada nas cores do produto. E sigam a Estúdio Revestir, que vocês vão ver bastante informação a respeito do produto. Agora, preço promocional! Acompanhe a gente nas redes sociais, solicite seu orçamento, que em 10 minutinhos a gente retorna para vocês. Aqui, o cliente é nosso companheiro. Quer ver a obra do Estúdio Revestir? Vem para cá!